Desconstruir Olha, eu gostaria de falar do teu último som Europa Central Freestyle É o último, não é? Não estou enganado Em que cidade desde que andaste? Então, foi Budapeste Bratislava Praga e Viena Ok E o que é que te surpreendeu mais Em cada uma delas? Se tiveres que conseguir assim identificar São todas um bocadinho diferentes Têm história em comum Porque é tudo ali naquela zona Mais leste, não é? Exatamente, já E mesmo até a nível daquela questão Do próprio holocausto e tudo mais São tudo cidades que têm muito Muita história relativamente a isso Estás a ver? É natural, mas uma pessoa Normalmente quando estuda Isso na escola Não estás propriamente a associar essas cidades Tipo ao holocausto, não é? Exato Mas tem tudo, todas as tours que tu vais fazer Tipo Todas as tours têm que passar por aquela parte da história Muitas das vezes eles pedem desculpa Por estar a começar de uma forma tão Tão negativa Mas têm obrigatoriamente que falar sobre isso Então essa foi a primeira cena Logo que me... Em todas elas? Em todas elas Não, Bratislava, pronto Eu também estive em Bratislava muito pouco tempo Bratislava é Eslováquia, certo? Tive muito pouco tempo Porque era do tipo Já que íamos fazer esses países todos E já que estávamos ali Por que não passar lá um bocadinho Também, imagina Eu fui com a minha namorada Ela estudou três anos em Londres E conhece gente de toda a Europa E ela tinha uma amiga Da Eslováquia Que dizia Ah, Bratislava Tipo não tem nada assim para ver Então foi tipo Se não tem nada para ver Vamos ver aquilo tipo em três horas Então passámos lá só tipo Fomos lá almoçar Então aí não consegui ter essa perceção Se realmente teve esse impacto ou não Do Holocausto, não é? Sim E de que forma que o Holocausto Está presente na história destas cidades? Houve campos de concentração lá? Não, olha Por exemplo Em Budapeste Eles tiveram tipo limpezas mesmo Do tipo de... Pá A ver semanas em que juntavam bem judeus E... Estás a ver? Esse tipo de cenas Mas isso foi o que me chocou mais No sentido em que... Pronto, eu fui Eu não estava propriamente à espera De levar com aquilo Mas... Não é como a Apelónia Que é óbvio Que vais encontrar Exatamente Exatamente Nessas cidades Era exatamente isso Mas de resto Pá Budapeste Curti Bratislava Como não estava tão à espera De ver uma cena assim Incrível Curti porque Parece-me que está É uma cidade que está-se a modernizar Rapidamente É uma cena muito organizada É relativamente bonito Estás a ver? Tipo Não é uma cena com paisagens incríveis Tipo paradisíacas Mas é tipo É uma cidade Está tipo Está organizada Notas que está organizada Não estava à espera daquilo Adorei Praga Estás a ver? É da linda, não é? É E barato? Sim, sim Já não é Se calhar aquela diferença Como era há uns anos Sim, sim Sim Eu acho que Budapeste Acho que foi o mais barato Se não me engano Também foram muitos E depois é do tipo Mudas de um sítio É outra moeda Depois Bratislava é euro Depois já não é euro É em Praga Acho eu Já, já, já E eles olhavam Agora estava a lembrar Eles olhavam para ti E achavam o quê? Que eras turco Ou assim Não sei se tiveste Logo me engano Aí não Não tive nenhuma cena dessas aí Porque às vezes há essa A malta de Portugal E tu tendo barba És logo interpretado como Eu pensei que me iam interpretar De outra nacionalidade Em Marrocos Eu pensei que me iam entromar melhor Estás a ver? Em Marrocos? Já Mas não Porque eu acho que usa barba Grande demais para Marrocos Eles lá não usam barba assim Eles chamavam-me Alibaba Ah, sério? Já, já Mas o que é que eles achavam Que tu eras em Marrocos? Nunca percebi bem Porque eles perguntavam-me E depois chamavam-me Alibaba E não sei o quê Mas eles nunca estão à espera De apanhar tugas Pois, não? Não, naquele sítio não Onde eu fui Em Fez Eles estão sempre Estão sempre à espera Tu sejas alemão Inglês, americano Ok Porque é o pessoal Que lhes dá a guita Estás a ver? Tu ficaste surpreendido Eles ficavam surpreendidos Quando tu dizias Que eras de Portugal Então? Não, era só o Ronaldo E não sei o quê Pois Não, mas é interessante isso Oh pá, eu Pá, achei super interessante Tipo, a forma como A identidade racial muda Boé De país para país Tipo Pronto, a maior parte dos portugueses Não são considerados brancos Na Europa do Norte Eu ouvi uma cena Que era Éramos os pigs Que eram os portugueses Italiens Greek E Spain E Spain Era isso Que era tipo É tipo os latinos Agora, por exemplo Está a ver aquelas questões Em Dublin Não sei se estás a par Eu estive a ler Montes de Pronto Testemunhos De malta Que está lá E há Espanhóis e portugueses Não são interpretados Como sendo da Europa À primeira vista Pronto, são imigrantes Turgos Sim, nós temos muita influência Também árabe Tem a ver com essa história Sim Tem a ver com essa parte Da história Mas pronto Para quem não te conhece Pronto, o teu último Europa Central Freestyle Basicamente fazes um Tu tens este conceito De fazer um freestyle Sempre nas tuas viagens Sim Não sei se fazes em todas Mas Sim, às vezes pode acontecer Ir a uma viagem mais curta E não estar nessa Por exemplo O meu primeiro freestyle De viagem foi em Londres E eu já fui a Londres Depois disso E tipo Não Também não ias estar a repetir Era isso Não ia repetir E depois também foi só um fim de semana Também para passear E sinceramente Imagina Eu sei que vou viajar Um bocado mais Depois disto E não sei se me apetece Estar sempre a fazer freestyle Estás a ver É que depois também Tipo A viagem normalmente É associada ao lazer E descanso Mas imagina Eu até curto Porque é do tipo Depois à noite Imagina Estás em Budapeste Chegas ao hotel Não sei o que Ligas a televisão Não percebes nada Estás a ver a imagem O pessoal está a falar Uma língua diferente Posso perder o tempo todo No Instagram Ou ver cenas no Youtube Ou posso estar a escrever Umas barras Estás a ver E é isso que fazes E diz uma coisa Nesse processo As barras são todas Na íntegra Escritas lá Escritas nos sítios Posso ter uma outra ideia Tipo A vir de casa Principalmente o início Que às vezes o início É o mais difícil De começar mesmo Folha branca, não é? É Isso normalmente É um bocado Mais desesperante Mas se eu tiver Tipo Uma outra ideia Só no início Eu nunca tenho Tipo Uma rima completa Exato Mas já E o instrumental Normalmente Vêm sempre De casa E ultimamente Tenho gravado Em Mãe Martins Desde Marrocos Porque em Marrocos Tipo Eu estava a tentar Arranjar um sítio Só que achei Bué injusto Lá está Era o europeu Que estava a vir O europeu tem guita Vamos puxar a guita Porque era do tipo Eu tentei Eu arranjei um contacto Que era em casa De um gajo Que tinha material Só que não era um material Nada demais E eu Comecei a fazer Uma comparação Com o freestyle Que tinha gravado Em Londres Num estúdio A sério Do material Que tinha Ou seja Eu paguei menos Para gravar Em Londres Num estúdio A sério Do que aquele Gajo Que me estava a pedir Para gravar em casa dele Num material Que era do tipo Toda a gente tem isto Achas que ele estava a aproveitar Do facto De ser europeu Sim Mas a verdade é que Eu também não tinha Outro sítio para gravar Estás a ver Só que também me custou É o mercado A funcionar Também me custou Estar a dar aquele dinheiro Era também o último dia Estive lá sete dias E pensei assim Não Escrevi tudo aqui É tudo com A ideia é apanhar-se a influência As vibes do spot Estás a perceber Para escrever as cenas E se não gravar aqui Não gravei Gravei na zona Ou seja Tentas sempre Que sejas influenciado Sempre Mesmo que não esteja a falar Olha agora Vim aqui Comi um Uma cena Um tagine E não sei o que Não Não preciso obrigatoriamente Dar as referências Às vezes pode acontecer Mas é mais do tipo Se eu tivesse A mãe Martins Esta dica Não me ia sair Da mesma maneira Estás a ver Sentes isso mesmo? Claro Claro Sinto E há dicas Eu dou-te o exemplo De Marrocos Porque para mim Foi a viagem mais Marcante Marcante Até porque fui sozinho E é do tipo As pessoas que nunca foram A Marrocos Não têm essa Não têm essa noção Que é do tipo É uma Principalmente de Fez Que é do tipo É uma hora e quarenta Há uma hora e vinte Ou o que é que é De viagem De Lisboa E é uma cultura Completamente diferente Pois é É tipo Completamente diferente Então foi essa Essa cena Foi a primeira vez Que eu saí da Europa E única Até agora E fui sozinho Fui tipo À descoberta Estás a ver E foi com a cena De fazer um freestyle Também E então eu tenho Essa cena E há dicas de lá Que é do tipo Eu ouvi o guia Que me estava a levar Pela Medina Disse uma cena qualquer E eu apontei E depois à noite Escrevi a rima Estás a ver Há essas cenas Que aqui não iria fazer Ia ser diferente Sim, sim, sim Incrível Foi a primeira vez Que viajaste sozinho? Sim Viajar sozinho De viagem Mesmo de dormir Vários dias Sim, já Tipo Já fui Para Braga Tipo Até com o cálculo Por exemplo Mas chegas lá E tens uma pessoa Para estar contigo Estás a ver Já Estive no estrangeiro A apanhar metro Sozinho E depois Viam ter comigo Não O mais próximo Que tinha tido Foi Numa altura Em que o Neck Estava Na Holanda Estava a viver na Holanda Eu fui lá ter com ele E não tinha ninguém Para me ir apanhar Fui para a Endovane E tive tipo Umas 5 ou 6 horas Sozinho em Endovane Tive que me orientar E fui Estive a passear Endovane sozinho E depois vieram-me apanhar Mas tinha sido o máximo De viajar sozinho Que eu tinha tido Estava a perceber E o que é que achas Dessa experiência E o que é que muda De viajar Tipo em grupo E sozinho É muito diferente Olha Digo isto à minha mãe E a minha mãe Não digas isso a ninguém Porque isto até é uma ofensa É do tipo Eu acho que Eu não sei se eu não gosto Mais de viajar sozinho É bem fixe Viajar com amigos E família E namorado E não sei o que É fixe Mas é uma viagem Diferente Tu Para já tens a facilidade De escolhes o que é Que tu queres fazer Escolhes a hora Que queres acordar Escolhes onde é Que queres comer Não tens de negociar Nada com ninguém Tipo olha Queres ir ali Queres ir ao estado Não Vais Obriga-te a conhecer Gente Porque tu A partir de quando Estás a viajar sozinho Normalmente ou queres ir Para hostels Ou no caso Marrocos foi um reato Que é basicamente Um hostel E é do tipo Tu aí És obrigado a conhecer Gente de todo o mundo Que está a viajar Disse olha Foi um Uma cena que me abriu a mente Que é do tipo Eu estou a ficar Numa camarada Com 10 camas E estás a encontrar People que é do tipo Ah eu estou a viajar Há 3 meses Sozinho E tu ficas assim Ah há gente Que viaja 3 meses Sozinho pelo mundo Tipo tu vieste do Egito A seguir vais Para Portugal Depois vais para a Itália Tipo Tu ficas a fazer isso E ai 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 Depois vem outro Ah já estou a viajar Há 1 mês e tal E depois é Cenas que era do tipo Que eu também não estava À espera de ver Que era mulheres A viajar sozinhas Em Marrocos Pois sim A partida seria É estranho Estás a ver Ainda assisti Uma coisinha ali Meio desconfortável Estás a ver Que também já podemos Falar sobre Aquela sédiozinho Sim 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 mas imagina Também foi Foi do tipo Não Não Eram tipo 5 americanas Que estavam Com Chapéus de cores E não sei o que É do tipo E ah Tu já sabes Que muito provavelmente Te vão É um sítio onde Já te chamam Bué Independentemente Seres mulher Seres homem Seres tugas O que é O facto de seres do exterior Já te vão começar a chamar Vão-te estar a tentar Vender coisas E a tentar levar-te Para sítios É certo Mano Se tiveres concor Então Estás a ver Eu imagina Essa foi Como foi a minha primeira Viagem Mais para fora Da Europa Eu fiz uma cena Que eu hoje em dia Não faria Eu fui Como um visto cá Tipo Nike E essas cenas Estás a perceber E se calhar Também foi isso Que o Alibaba Ele não é daqui Estava a vir Nike Não sei o que Hoje em dia Se calhar Iria mais Tranquilo Mas é engraçado Porque eu no primeiro dia Cheguei Estava com uma beca De receio De andar à noite Sozinho E estava a ver People que estavam No meu dormitório Tipo Raparigas do Canadá E não sei o que Ah malta Vou jantar Ia sair Sozinha E era do tipo Será que Que é assim tão perigoso E depois já Tipo E lá foi-se Andar mais tranquilo Mas é mesmo isso Eu também faço Algumas viagens sozinho E sinto isso mesmo E curto Adoro É diferente Sim é isso Acho que cada uma Das viagens Tem as suas vantagens E desvantagens Claro O viajar em grupo Acho que se tem que escolher Muito bem As pessoas Com quem vais Mas Adoro a sensação De liberdade Que me dá E a possibilidade De estar num grupo Onde está um gajo Lá está Como estavas a dizer Um gajo do Canadá Outro da Austrália Outro do Uganda E estámos tipo Ali Com backgrounds Totalmente diferentes No mesmo sítio Isso é lindo E não é só isso É que é do tipo Lá está Mas isso também entra Na parte da negociação Com a pessoa Com quem estás a viajar Ou com as pessoas Que estás a viajar Porque as pessoas Têm níveis de conforto Diferente Estás a ver Eu posso Se calhar a viajar sozinho Posso ficar a dormir Num sítio mais Barato Em que se calhar Não têm tantas condições Vou estar a dormir Numa camarada Com 10 pessoas Em que é uma casa De banho Para as 10 pessoas Tu estás na boa com isso? Eu estou na boa com isso Eu agora percebi Que eu ressono Bé Estás a ver Então se calhar Eu se calhar Já vou ter mais cuidado No sentido Se calhar Se calhar Não vou incomodar As pessoas Então já Estou-me a cagar E vou continuar A ir assim Mas sei lá É o bacana De estar na camarada Também É Principalmente Imagina Se estiver bebido Um bocadinho E estiver mais cansado Vou ressonar muito mais Estás a ver Sim, sim, sim Claro Mas estavas a dizer Há diferentes níveis De conforto De conforto Estás a ver E há cenas que Eu por exemplo Estive Em Marrocos Estive em spots Mais diferentes Que eu não sei se Não é que seja assim Uma cena mega complexa Estás a ver Não é assim Nada demais Mas é Eu Estava mais predisposto Se calhar A fazer um hiking E fui para a montanha E fui conhecer People Nomada Tipo aquela Eu não sei se viste Aquela foto que eu tenho Tipo com a espingarda na mão Todo vestido de muçulmano De Traz marroquino Mas acho que é que eu pensei Quando eu vi aquilo Eu pensei Este gajo Este gajo Não entra nos teios Não É porque isso Foi do tipo Eu fui fazer Foi icónico Uma cena na montanha Mas arquivaste Já arquivaste Tu fizeste bem Mas isso foi Dos meus posts Bateu mais Claro O People tipo Curtiu disso Mas Mas já Tipo Isso foi Fui lá Visitar People Tipo Barber Acho que é assim Que se diz Barber Que é o povo Dali mesmo Daquela zona E pá E foram mesmo eles Que me quiseram vestir Com aquela roupa Que me deram a espingarda Também estavam a achar graça Porque também Se calhar parecia meio árabe Estás a ver E eles estavam só a rir E eram tipo Dois cotas Tipo dali Estavam a rir Ué Eu tenho fotos Acho que também Também publiquei essas fotos Também te posso mostrar a seguir Era tipo São dois cotas mesmo Cinco estrelas Nem falavam inglês Eu estava com o rapaz Em espanhol Com eles Não Eu estava com o rapaz Que era Que ele estava a fazer Essa tour Que era engraçado Porque imagina Eu marquei essa tour E o Ele depois Quando Quando chegou Quando veio ter comigo Disse Tu não leste a descrição Da tour E eu Porquê? Ah porque eu não faço tours Tipo individualmente E foste o único Que marcou a tour Eu fiz só porque Não sei Senti que devia Vir fazer E depois até foi fixe Porque tive assim Uma certa ligação Tive o dia todo com ele Ah mas ele não recusou a tour Fez na boa Não Veio fazer a tour comigo Era engraçado Porque ele Depois também lhe disse Que fazia rap E não sei o que E ele disse Ah Bueda Ficha Tive uma banda de reggae Teve-me a mostrar cenas Tive-lhe a perguntar Cenas de rap de lá E tivemos a falar De Bueda Cenas E então ele foi Basicamente o meu O meu guia Mas são realidades Completamente diferentes Era do tipo Então e como é que Aprendeste a falar inglês Eu já aprendi a ver Os turistas Estava a trabalhar Na cena de tingir As peles E estava a ouvir Os turistas a falar E fui apanhando É do tipo Até que ponto é que Isso é mesmo verdade Não sei Mas Ele não estudou isso Na escola Estás a ver É provável Mas eles são bons Em línguas Os marquinhos não são Eu sei que eles falam Árabe Francês E alguns falam espanhol Pois Lá está Ou seja Não Sim E acho que até é comum As pessoas falarem Assim diferentes línguas Mas o francês é também Por causa da ocupação Que eles tiveram Eles tiveram A ocupação francesa Até bem tarde também Até que ano? Sabe? Não sei precisar Mas sim Tiveram a ocupação francesa Até bem tarde Pois Sim Sim claro Que é daí que vem É como aos Para o Lop E para o Brasil E etc E tu foste a essa cena Das peles ou não? Fui ver Isso tem um cheiro Assim estranho Eles dão tipo Uma cena tipo Hortelão Que é para meteres Assim no nariz Para conseguir estar lá A ver Eu nunca fui a Marrocos Mas tenho um grupo De amigos que foi E eles É fixe Contaram-me As histórias todas Eu nunca fui a Marrakech Mas fui a Fez Eu sei que Marrakech É um bocadinho diferente É um bocadinho mais turístico Pois Fez Ou seja Tu tens ali Uma quantidade De cidades imperiais Que são cidades históricas De Marrocos E Fez é uma delas Então decidi Também estava Baratíssimo Quando eu vi a viagem E comprei mesmo de impulso Nem me perguntei a ninguém Estás a ver Foste só a Fez Sim Porque eu queria ir a Marrocos Só que nunca E queria viajar sozinho Só que nunca tinha juntado As duas ideias Estás a ver E entretanto Fui Comprei de impulso Fizeste bem E ainda houve Não eras o único Com máscara lá Na altura Foi Em 2021 Também estive Na Holanda Nessa altura Diferente E Eu não usei Máscara também Depois também deixei de usar Estava tudo a olhar para mim Mas a mim era estranho Porque eu fiquei em casa De um amigo meu Daqui Que era o Barrote Charote Barrote E Era do tipo Estávamos tipo No segundo lockdown aqui E eu chego lá Estive lá aquelas 5 horas À toa Sozinho E fui a um museu E tudo mais Eu de máscara E as pessoas a passarem E olharem para mim Mesmo com ar julgatório mesmo Tipo Tipo Ele vem-me apanhar Ah não sei o que Estás de máscara Para na bomba de gasolina Olha vou ali Aí Fez-me uma confusão A meter gasolina Sem luvas Sem papel Vai Vai lá para dentro Sem máscara Compre as cenas todas Vem cá para fora Começa a fechar um cigarro Era mesmo cigarro Atenção Fechar o cigarrinho dele O tabaquinho dele Sem desinfetar as mãos Sem nada E nós tipo No segundo lockdown aqui Ou seja Era a única realidade Que eu conhecia Exato Aqui Estás a ver Ainda por cima Tinha a minha avó Ainda de cama Estás a ver Então estava bué Claro Com esses cuidados Com bué cuidados E era assim Sempre que estive lá Estava na boa O people a ir ao supermercado Sem máscara Sem nada E pronto E o people sobreviveu Isso também me fez Um bocado de impressão Porque Eu estive lá Acho que também foi em 2021 Mais ou menos nessa altura E o supermercado foi A cena que te fez mais confusão Porque na altura Era mesmo impensável Entrares aqui Num supermercado sem máscara Filas para entrar no supermercado Eu estou a entrar lá E senti-me livre Mas tipo Fez-me a impressão Mas ao mesmo tempo Gostei Por voltar um bocadinho À normalidade E qual é que é o próximo destino? Fedilson em Angola? Não Eu curti a bué Mas tenho que ser sincero Eu tenho que pesquisar melhor Porque eu tenho uma beca de receio De ir para Luanda sozinho Percebe Percebes? Percebe Percebe Tenho Tenho uma beca de receio Eu acho que não ia Pois Não sei Não é daqueles destinos Que eu vejo Tipo Para fazer Solo travel Não sei Eu não conheço Por isso também estou a falar um bocado É como eu É como eu É como eu E as pessoas que conheço Tipo O Fedilson também É Luanda e o Ambo Também Tipo Tipo Não sei Há certos destinos Que eu sinto que gostava mais De ir em grupo E se calhar Luanda Preferia ir em grupo Sim Com gente Pois já Não sei Mas eu gostava de sair Da Europa outra vez Porque Há várias partes da Europa Que sinto que ainda não conheço Não conheço bem Porque não fui lá Tipo O norte da Europa Aqueles países nórdicos Nunca lá fui Estocolmo E essas coisas Há de ser interessante Nunca fui a Berlim Nunca fui a Bélgica É fixe É diferente Acho que é das cidades da Europa Assim Porque pronto Depois eu acho que é tudo Um bocadinho igual Vai mudando É isso É isso E acho que Berlim tem uma identidade Diferente também Muito marcada pela história Vês claramente A diferença arquitetónica Do lado ocidente Para o mais oriente Sim E a Europa também tem uma cena Que é E a Béda Fricos Não E é do tipo Assim É verdade Aquela malta Tive vestida de preto Com cães na rua Já percebo Há boas Não Mas imagina Berlim é um spot De música eletrónica Também Bé Mas vais lá E és barrado É Eles barram Naquele clube Como é que se chama? Aquele clube Boida conhecido Do Tecno Aí não sei Não sei É pá É pá A malta que está a ver isto A ouvir De certeza que sabe Do que é que eu estou a falar Há um clube Tecno Que é icónico mesmo Que é o Não sei Mas pronto É difícil Barram estrangeiros Ah tudo bem Eu tenho no look Sou barrado O meio da vez Já foste de barrado O meu som a passar O Sema a passar o meu som E a barrarem-me no look E o Pipa lá em cima Também estava um bocado bêbado Ah ok Mas já fui barrado 4 ou 5 vezes no look A sério? Já Também já entrei boas vezes Claro Mas já fui E parece que não há bem um padrão E há Aquilo é mesmo a vibe Do momento É o que for Às vezes Se calhar estão a sentir Que estão muito cheios Não sei Porque eu sinto Que não há um padrão Não é aquela cena Tipo equilíbrio de sexo Não Não Ou barrar em grupos De raparigas à minha frente É tudo Mas também a forma Como estás vestido E estar bem vestido Não é necessariamente Estar tipo com camisa Ou assim Acho que até é um turnoff Para eles Mas também já vi Uma foto do Bispo De fato treino No look Dentro do look É preciso ter moral Sim Mas se calhar foi ele Pela porta do lado Mas interrompi-te Estavas a falar Não A cena A Europa Tem bueda Cenas de O primo Casou com o primo Os reis Todos Ou seja A história Do bueda Países da Europa É tudo Bué Próxima Conflitos E casamentos É tudo a mesma coisa E este país Porque era o império Austro-húngaro E não sei o quê Ou seja Tem bueda Cenas Alemanha Não sei bem Como é que é Estás a ver Mas já Isso é um país Que eu não conheço Aqueles países Dos Balcãs Também Aqui mais para baixo Também não conheço Nada disso Curtia de conhecer Mas sinto que Bazar Tipo da Europa Era Adorava ir ao Japão Adorava Adorava ir À Coreia Estou a ver agora Bueda vídeos De people A fazer solo traveling Na Índia Adorava Pois sim Adorava ir ao Brasil Moçambique Olha Estive há pouco tempo No Brasil Por acaso Estiveste Quer riu? Não 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 apetecia ir para lá Andar a olhar para trás Certo Mas não Fui mesmo fazer férias Mais chill Fui para o Nordeste Maceió Vibe Yeah Ganda vibe Muito fixe Aconselho E muito barato Pronto Só a viagem que é muito mais cara Mas de resto estar lá Muito fixe Ganda povo Bué humilde Bué welcome Gostei E é uma energia diferente Totalmente diferente É terra onde o Pepe nasceu Não sabia É? Yeah O Pepe o jogador E uma das cenas que eu achei piada E que pronto Às vezes ouves Mas eu não sabia que era tanto assim Que é Pá Eles não te percebem mesmo Pois Eu comecei lá a falar Assim normal Como estou a falar contigo E eles Oi É E houve até uma situação engraçada Que eu estava a comprar uns bilhetes Para andar de barco E tipo A rapariga que estava lá Começou a falar em espanhol Nombra Ui Isso é Isso é marado Tu tens uma cena do Ricardo Arousa Pereira A dizer isso Que foi um Ele até Tipo Há uma sequência de entrevistas Tipo em Em Tipo No Jô E não sei o que Lá quando ele foi ao Brasil Yeah Que ele fala disso Para fazer piada Ele estava sempre a falar disso Ele fala disso em várias entrevistas Acho que ele foi a uma pastelaria E E atenderam-no em inglês Ele fez o pedido E atenderam-no em inglês Estás a ver do tipo Mas eu acho que é um bocado normal Porque Imagina Nós Para já O português de Portugal É bastante mais fechado É mais difícil de entender Tu Um estrangeiro Muito mais facilmente Aprende português Pelo português do Brasil Do que de Portugal Porque Português do Brasil Tem Há uma certa Continua a ser difícil É mais leve É É um grau de dificuldade Um bocadinho mais Porque é É mais aberto É mais alegre É mais cantado Estás a ver É muito mais divertido De ouvir Um português do Brasil Do que português de Portugal É muito sério O português de Portugal E depois é Nós crescemos muito habituados À cultura brasileira Estás a ver À novelas À música brasileira À tudo isso Enquanto eles não têm isso Eles têm uma cultura tão rica Estás a perceber A música deles é tão rica Exato Toda a cultura deles É uma cena tão rica Que eles são tantos Que nem sequer têm a necessidade De consumir Coisas de Portugal Sim Eles não sabem nada de Portugal Não E por acaso E também recentemente Descobri alguns dos estereótipos Que eles têm Em relação a nós Que não fazia ideia Padarias De... Não Por acaso não Então Há um que eu não sabia mesmo Tipo Eles dizem mesmo Os portugueses não tomam banho A sério Gangster Gangster Outra vez Tipo Houve um vídeo muito infeliz De uma portuguesa Que teve uns comentários Muito racistas Para uma Uma senhora brasileira Aqui em Portugal E aquilo ficou viral No Brasil E os comentários eram todos Pá Vai-te-me a banho Vai-te-me a banho Vai-te-me a banho O português não toma banho Depois eu perguntei No dia a seguir Perguntei Tipo A colegas de trabalho Tenho brasileiros Olha lá Há esse estereótipo no Brasil E eles dizem Ah, mas não é só em Portugal É em relação a Portugal É em relação a Europa No geral Que há que a malta aqui Não toma banho É o velho continente Mas porquê? Porque eles lá também Tomam muitos banhos Eles às vezes tomam Dois, três banhos por dia Pá, eu tomo banho Uma vez por dia Não sei como é Que lata tem Eu tomo banho por dia Mas há essa cena É normal É também um clima diferente Ali a umidade E tudo mais faz também suar mais É isto É normal Olha, em relação a música Europa Central Freestyle Foi o último som O que é que Estás aí a cozinhar O que é que podes adiantar Sobre a música nova Aquelas perguntas Não me fizeste Há bocadinho Para saber se podíamos perguntar Exato Às vezes Acho que também não é segredo nenhum Para o pessoal que me acompanha Estou a fazer álbum Já há algum tempo Estive Um ano e meio A fazer álbum Passou por Várias fases O álbum Teve várias caras Várias sonoridades E Pronto Já fechei o álbum Já está pronto Já era para ter saído Na verdade Mas decidimos Tipo Lá para março Vai Não, antes 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 Ok Mas Decidimos ir com calma Para também organizar as cenas Porque é do tipo Eu tenho Eu tenho duas facetas na música Que é A faceta artística Que é Estás a fazer a música Estás a meter a tua emoção E a tua honestidade artística Naquilo E o coração naquilo Depois a partir do momento Em que a música está feita Tu tens que ser Eu sou um artista independente Eu tenho que vender o meu peixe Estás a ver Tenho que saber Promover a minha música E posicionar-me Estratégicamente Da melhor maneira E eu Eu acabei o álbum E não estava a conseguir Fazer essa separação Eu estava a querer lançar Lançar, lançar, lançar Lançar o álbum Só que é do tipo Não, calma Baza Fazer as cenas com calma Fazer uma estratégia Tentar fazer mais vídeos também Que ajuda na promoção da cena Organizar melhor as coisas As coisas quando são feitas à pressa Tipo Eu não demorei a fazer Não Não fui rápido a fazer o álbum Demorei o meu tempo A fazer o álbum Estás a ver? Quanto tempo? Um ano? Foi um ano e meio Mais ou menos Um ano e meio Lembro-me do verão do ano passado Já estar a fazer a cena E acabei-o agora há pouco tempo Portanto Foi tipo um ano e meio Mais coisa, menos coisa E é do tipo Já que demorei tempo Tipo Investi aqui tanto tempo E dinheiro A fazer isto Tipo Também não tenho interesse nenhum Em estar a lançar as cenas Em cima do joelho Para estar a lançar mal E depois só para estar a sair na net E não sei o quê Tipo Tentar Tentar ver aqui essas cenas Então Portanto Adiei uns mozinhos Já está pronto Já está distribuído Ainda não vou adiantar muito mais Muito mais coisas Mas tenho um single para sair agora O primeiro single vai sair agora No princípio de dezembro Ok Portanto É um bocadinho Aquele jogo de cintura Do tipo Não lanço tudo já Mas vou lançar um E é tudo produzido por ti ou não? Não Não É a primeira vez Na minha carreira A solo Porque com o grog Não produzia tudo Até produzi muito poucas coisas Em termos de beat making Foram poucas coisas Tive um EP E mais uma outra música Mais três ou quatro músicas Mas a solo Sempre tive esta cena De produzir tudo sozinho Estás a ver Muito por Apá Ainda não encontrei ninguém Independente Independência Começou por ser independência E depois foi do tipo Eu não estou a encontrar ninguém Que tenha Uma estética Que eu goste E que me compreenda 100% Daquilo que eu quero fazer Mas isso também era um bocado Não era egoísmo Não te sei dizer Era se calhar um bocado de medo De abrir mão Daquilo do meu bebê Estás a perceber? E agora abriste? Abri E abri bem Porque Há vários sons Que eu não produzo Só tenho produção No sentido de tipo Tipo escolher takes Referão aqui Referão assado E não sei o que Mas nunca sou eu sozinho E em termos de beat making Há mesmo sons Que não sou eu que produzo Eu comecei a trabalhar Isto começou na verdade Porque Eu senti que houve uma fase Que eu tinha realmente Começar a delegar Certas funções Porque eu comecei a sentir Eu cheguei a um certo ponto Que eu gosto da música Que eu faço E do trabalho que eu faço Mas se eu quiser Continuar a evoluir Eu não posso Fazer tudo sozinho Não posso ser eu A fazer os vídeos Não posso ser eu A fazer a mix E master Da cena Não posso ser eu A fazer os beats Sozinhos Porque é demasiado trabalho E eu não sou Excelente em nada Estás a ver Eu sei que Já escrevo umas cenas Fiches Gosto de escrever É o que me dá Mais prazer Se tivesse que escolher De tudo o que eu fazia Se tivesse que escolher Uma cena para fazer Era escrever E interpretar a música Embora adoro fazer beats E continuo a fazer beats Também Mas era tipo Se há gente Que faz o trabalho Muito melhor que eu E me vai libertar tempo Para eu poder me dedicar Ainda mais A fazer a minha música Porque é que eu não posso Tipo Delegar Também Com o meu outro álbum Juntei um dinheirinho Já tenho dinheiro Para pagar alguém Para me fazer um mix E um master Estás a ver Exato Era nesse sentido Então tipo Delegei isso Foi o D-Miner Que misturou Ele tem um cuidado E uma noção Completamente diferente Estás a perceber Tipo Ele tem E depois é Como é um ouvido fresco Não teve na produção Toda do álbum Tipo Tem uma paciência Muito diferente Um profissionalismo Completamente diferente Que eu já depois Ter 100 horas Daquela música Não vou estar Tipo A tirar aquela respiração Dali Não vou estar A meter aquilo No tempo Tipo Há esse tipo de cenas E em termos de produção Foi engraçado Porque eu Eu sentia Eu sempre Sempre Tive muita noção Das minhas limitações Enquanto produtor Eu sei que fazia Beats Engraçados Mas havia Certas cenas Em termos De canção Estrutura mesmo Da canção Que tinha algumas limitações Fazer o som crescer Chegar ao refrão E ter uma cena Diferente no refrão Ter variações E isso agora foi importante Essa colaboração Com outros produtores Muito importante A diferença está Da noite para o dia Em tudo Em tudo Então vai ser um álbum Completamente diferente Daquilo que tu tens Apresentado até então Sim Não é completamente Diferente no sentido Em que continuo a ser eu E continuo a ter O meu cunho Tem lá Tipo Três ou quatro beats Que partiram de mim Também Estás a ver E que depois tem Pós-produção De mais pessoas E é a minha escrita Não deixo de ser eu Estás a perceber Mas são abordagens diferentes A sonoridade está diferente É Sem dúvida nenhuma Eu diria até que É o álbum Que em termos de produção Teve mais cuidado Até da minha carreira toda Até em grupo Estás a ver É uma cena Que foi Ao pormenor Tipo Tivemos até a última A mudar cenas Até ao dia De ir para o estúdio Fechar a mix Faltava tipo Uma semana Para entregar A distribuidora E era do tipo Olha Mudei o Epic Que é o produtor Que está a abolir Está envolvido Em todos os sons Era do tipo Olha Mudei Mudei aqui O rim Desta música E vai lá se curtes Mas já estamos no estúdio Para misturar É do tipo Se não curtir Fica como estava É do tipo Mas uma tensão Melhora Tipo Obviamente Que há muita coisa Que dava para fazer melhor Quanto mais tempo Tivéssemos melhor E também é interessante Porque Isto eu sinto sempre De todos os projetos Em que estou envolvido Que é Tu no início És uma coisa No final do projeto Já evoluíste Para outra coisa Ou seja Eu no início Tinha certas dificuldades Que eu agora No final Já não tenho Desenvolvi certas competências Pela necessidade De as ter Que fazer Durante o processo De De Fazer o álbum Por exemplo Este álbum está Bastante mais melódico Ainda tenho O bem das cenas a rimar Tipo Rap Tipo Mas não é Tipo Freestyle Que eu lancei Sim Sim Tens lá Referões mais cantados Tenho sons Completamente cantados Sons completamente cantados E é Eu para mim Eu que não estou Habituado a isso Estás a ver Ou seja É uma cena nova Que me está A acontecer Na minha vida Um desafio Completamente novo Eu acho Que estou Muito mais cantado Eu para mim Mais de metade do álbum É É Boé cantado Mas depois Os produtores estão Obligo comigo Então tipo Ao ouvirmos o álbum No final Já está pronto Isto tem boé da barra Isto tem boé da rap Tipo Mano Estás habituado A produzir pop Tenho calma Mas é daí que tu vens É daí que eu venho E curto sempre disso Mas eu percebo O que dizem Eu percebo o que dizem Porque um gajo Vem da cena das barras E é Não é propriamente Monocórdico Estás a ver Mas é Batendo ceguinho Estás ali Coisa Mas tu podes dar barras E estar a fazer rap E ser mais wave Podes estar com Podes estar mais wave Mais vibe Exatamente Claro Percebo perfeitamente Achas que é desta Que vais parar Às playlists Do Spotify A grande A grande Pelo menos A grande A sede Não A sede é uma delas Que curti a de entrar também Mas a outra A grande é Na zona É na zona Mas eu entro na outra Eu costumo entrar Na grande a cena Ah ok Essa é mais pequenina Ou não É uma playlist mais pequenina Tu queres é a outra Claro Que é onde estão Os nomes grandes Que pode não ser bom também Que é do tipo Mano Tu estás Numa lista Não É sempre bom Porque tu estás ali No meio de Aquilo é A autoridade passa-se Se tu estás no meio De nomes grandes Tu vais Não é automaticamente Mas começas a tornar-te Um nome grande Porque as pessoas Começam a interpretar Como um nome grande Sim Quando estás em determinado cartaz Em determinado A música também tem que ser boa Não podes ter uma música podre E estar no meio dos grandes Que tipo Está-se bem Mas é É diferente tu estás Tipo entre o Plutónio E E o Prof E o Digitelio E não sei o que Que são nomes grandes Que têm um bué da base Ou teres nomes de pessoal Que Tipo Obviamente que estão a fazer A cena deles E é fixe E muitos deles Até é Custa Porque são É people que têm talento E que estão a fazer sons fixe Mas é tipo Foram logo catalogados Tipo Olha Vais para a playlist de pequenina Estás a ver Sentes isso Cá essa Claro É por onde estão a empurrar sempre Mas é normal Que eu também não tenho Eu não tenho Eu não tenho público a solo Para isso E também sinto que Os sons que eu fiz Até agora Também Era para isso Estás a ver Era muito Não era um tipo Radio friendly Para estar assim Nunca tive um som radio friendly E neste álbum vais ter Espero que sim Eu acho que sim Estás a ver Mas Não sei Tu nunca A ideia não pode ser Vou fazer um som para a rádio Estás a ver Quer dizer Pode Há pessoas que fazem isso E é legítimo Mas a nossa ideia não é Vamos fazer um som para a rádio A ideia é do tipo Vamos fazer Boa música Não nos vamos estar Tipo A prender Com Com estereotipos Estás a ver Vamos fazer boa música E claro Temos a preocupação Nós estamos a fazer uma cena Para as pessoas consumirem Temos a preocupação Mais o épico Porque o épico Eu estava muito preocupado Com a cena de escrever E ter um conteúdo Que as pessoas ouvissem E que fosse Por um lado Não fosse maçudo Para as pessoas consumirem Mas ao mesmo tempo Que tivesse algum conteúdo E sumo Para não ser uma coisa oca Que as pessoas estão a ouvir Estás a ver Estava muito preocupado com isso E o épico estava muito preocupado Do tipo Qual é que vai ser A interpretação das pessoas Da primeira vez que ouvirem isto Isto vai puxar as pessoas Não vai Ou seja Há já esse cuidado E isso obrigatoriamente Tipo Acabou por nos levar A fazer músicas mais Friendly A nível melódico Estás a ver E possivelmente Pode haver uma outra música Mas lá está O que eu acho Toda a minha vida A fazer música Nós achávamos Que tínhamos uma música Beda fixe Que ia funcionar E depois foi a música Que funcionou menos E a música Que ia funcionar E que demorou menos tempo E depois é aquela que bate Portanto Não sei Mas sim Está muito mais friendly Este álbum E a Grog Tinha sons nessa playlist Não é? Não a Grog tem A Grog tem Ainda hoje tem Tem O Coração Por exemplo Ainda está Na playlist Ainda está lá Eu não estou tão a par Eu tenho a melhor Para que a playlist Mas isso lá está Às vezes só passo lá Faço um scroll Para ver se há alguma coisa Que me interesse Pois eu também Às vezes Mas imagina Isto foi Porque isto é uma conversa Que eu tive com o Seme Não sei se foi daí Que apanhaste Claro Pronto Mas eles também estavam A prender bem A cena da playlist E porque as pessoas Não vão à procura Da própria música E não sei o que Eu também Não estou a ouvir Aquela playlist Agora É isso E a cena é Da mesma maneira Eu podia ter dito isto Lá no podcast Eu não me lembrei Lá na cena do Seme Sim claro E shout out para o Seme Porque é fixe também Termos tipo cenas De ele estar-me a tentar Puxar para uma cena Que ele aprendeu a fazer Ao longo do tempo Uma postura que ele aprendeu A fazer ao longo do tempo Sim é aquilo que ele acredita E eu também gosto De ir lá Também sou um bocado Mais novo E tentar puxá-lo também Para este lado Mais pronto Enfim Mas a cena é As playlists Tipo São como A FNAC era para eles Eles na altura Tipo Ok Não era obrigatório Estar na FNAC Era um circuito Se calhar underground Antes da FNAC Havia tipo a Godzilla Onde eles metiam os CDs Mas é um atestado De credibilidade E era importante Eles estarem na FNAC Era importante Eles lançavam um álbum E iam estar na FNAC Estás a ver Da mesma maneira Que do tipo Eu quero lançar um som E quero estar nas lojas De hoje em dia Quais é que são as lojas De hoje em dia É o Spotify É a música digital Exatamente E onde é que é Qual é que é o destaque Das músicas de hoje em dia São as playlists É os destaques São ali mano É tipo É a prateleira Da música urbana Que há people Que não gostam Deste rótulo Mas é do tipo Ellie Sim vai Vou de certeza Ver o pai da malta Que não conhece o Nasty Factor E que mete a playlist Claro mano Depois vai adicionar A sua própria playlist As pessoas não têm a noção Da quantidade de streams E ouvintes novos Que tu ganhas Numa playlist grande É Pois, pois Nas pequenas também ganhas Estás a ver É sempre bom Quando tens mais playlists Estiveres Melhor Mas numa grande Ganhas muito público Pois acredito Acredito Claro Muito bem E agora Já tens saudades ou não? Pá É diferente É diferente É diferente É diferente Porquê que acabaram Foi o quê? Há um ano, não é? Pá, há um ano Foi, já Fez há um ano há pouco tempo Era para fechar em grande Tipo fechar um ciclo Porque fecharam com uma EP, não é? Praticamente Sim, sim Com toda produzida Que tem músicas ainda Que tem músicas ainda na playlist Porque é que... Mano, nós já não estávamos na mesma página E pronto E foi o que foi E acabámos E... Claro, também não foi Não foi o cenário ideal Para ninguém Mas... Não foi o cenário ideal Porquê? Porque... Foi uma cena fixe Que tivemos Claro E marcante Na história do hip hop E nas nossas vidas Tivemos 11 anos A fazer cenas E ninguém estava pronto para isto Mas... Pá, também não quero estar A falar muito Sobre isso Por dentro Mas... Pá Já não estávamos na mesma página Claro, claro, claro Eu pessoalmente Eu acho que foi Foi brusco Foi um final brusco Mas... Prefiro que tenha sido assim Do que se calhar As cenas Perlongarem-se E depois Já não estávamos na mesma página A cena ia morrendo sozinho Não, por isso é que eu estava a dizer Tipo, fecharam ao menos assim Tipo, a discografia É tipo, o Ronaldo ir E já não está a jogar nada Por acaso, não sei Eu não acompanho muito futebol Mas é... Agora até está bem Está-se bem Mas aquela fase em que ele não estava a jogar nada É do tipo... Sim, sim, acabar aí, não é? Isto é uma cena E eu sei que nem todos os membros da Grog Vão concordar com isto Mas um bom bailarino Sabe quando é que tem de sair do palco Estás a ver? Yeah É por isso Se calhar é preferível Tipo, acabarmos em grande Estás a ver? Não, por isso é que Eu acho que sim Porque já não estávamos na mesma página Claro, sim Já não estavam com a mesma energia E vocês começaram Tinhas que idade? 19, pai Agora, no ano passado Tinhas que idade? Tinha Eu fiz 30 o ano passado Tinha Tinha, já São pessoas diferentes Muito diferentes Diferentes Alguns já foram pais Já vivem sozinhos Trabalhos Outras Carreiras Diferentes Prioridades diferentes Vontades diferentes Sonhos diferentes Sim, para mim é perfeitamente normal É, não É logístico Esses ciclos fecharem Aliás, eu fico admirado Quando às vezes Bandas grandes Dura muito tempo Sim, pá Fico Isso, isso, isso Pá É muito difícil A ter um ambiente saudável Nesse tipo de situações Tipo Rolling Stones Mano, é impossível Eles não se falam, de certeza Achas? Tenho a certeza absoluta Olha a quantidade de anos que eles Não, falam-se tipo O essencial Vão dar o concerto E coisas Fala o essencial, não é? Sim, mas já não estão Tipo os amiguinhos que estavam De certeza absoluta É impossível É impossível E porque depois E porque depois não é só Tipo é um amigo teu Que está ali É um amigo E depois é Tu estás em trabalho Tu tens sempre Certas Coisas E é do tipo Qualquer coisinha Que tu faças Qualquer decisão Que tu tomes Pode influenciar A vida de todos os outros Qualquer posicionamento Na carreira Vai influenciar Positiva ou negativamente A vida dos outros E o posicionamento Na carreira De um grupo Pode beneficiar Se calhar Uma parte do grupo E o outro Se calhar vai prejudicar E quando isso acontece Tens que rever O que é que estás a fazer Estás a perceber E então Pá Foi o que foi Se tenho saudades Obviamente Houve momentos muito fixos Houve momentos muito fixos Tenho saudades De ir tocar Da estrada Da estrada E mesmo às vezes Indo para a estrada Sozinho É completamente diferente Não tem o mesmo ambiente Pá Vocês eram cinco Mais a DJ Mais a equipa Ou seja Éramos nove Sempre a ir para a estrada Éramos nove E se fosse um Um concerto assim Maiorzinho Num festival com mais condições Ou isso Levávamos Se fosse uma data mais importante Até levávamos técnico de luz Estás a ver? Tipo uma apresentação Mais importante Ou um palco mais importante Levávamos técnico de luz E éramos dez Imagina uma viagem Com dez pessoas Era fixe Era diferente Claro sim É um ciclo Faz parte Sim E estou E estou Eu não estou Eu não estou propriamente Triste por ter acabado Estou triste obviamente Por ter acabado Mas não estou tipo A sonhar com A cena de voltar Estou é Boé feliz Por aquilo que Que vivemos Pelas amizades Que fiz E pelo Aquilo que vivemos Na altura E pelo que aprendi Porque aprendi muito Foi a melhor escola Que eu podia ter tido Também não és um gajo Assim muito Nostálgico Ou és? Sou mais nostálgico Com coisas que nunca vivi Tipo Ah ok Percebes Eu gosto Década de 80 Gosto de ver Amália Rodrigues A falar Tipo Tipo Cenas assim Em relação Às teus próprias vivências Não és? É do tipo Não Já vivi Está vivido Agora eu quero viver Diferente Eu também sou assim Tipo Eu olho Às vezes até me faz impressão A malta agarra-se Eu sou um bocado Às vezes desprendido As minhas coisas Percebo Pensei No futuro Vão acontecer cenas mais incríveis Estás a ver? Foi bem da bom Foi bem da bom Aprendi bem da coisas com isso Mas Bala para a frente Claro Mano olha Temos mesmo a acabar Certo Também se calhar Comunicar aí esses caps Estás aí a vender Nesse defector caps Quem está no podcast Não pode ouvir Eu sou Tuga Eu não tomo banho Estou só com o cap na cabeça E se tomar banho É só Não lava a cabeça Porque tenho que ser Puxa o pé na cabeça agora Até vender os caps todos Mas olha Para terminar Gostava que desse aí Uma recomendação cultural Ao nosso auditório Qualquer coisinha Que estejas a ver Ou consumir Ou queiras falar Ou partilhar Fez aí o homem do Youtube Sou o homem do Youtube Sou o homem do Youtube E se é que toda a gente tem acesso E há Recomendação cultural Eu vejo algumas cenas Mas eu tenho que admitir Que estou neste momento Muito 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 Viciado Em cenas de viagens Tenho uns quantos canais De Youtubers brasileiros Que estão Que estão a viajar Que eu já conhecia também Há um canal Que eu estou a acompanhar muito Que eu no início estranhei E agora curto Fui segui-los no Insta E estou a acompanhar todos os vídeos E eles agora estão na Índia Por exemplo Que é o Mundo Sem Fim Que é um casal De brasileiros Até já mais velho Acho que já estão quase a fazer 50 Acho que eu Ok Que já deram uma volta ao mundo E estão outra vez assim Estiveram no Japão agora E não sei o que E eu gosto de ver Porque é sempre diferente E não é aquela cena Aquelas viagens Que estão a ir Tipo Ah agora vamos ficar Num hotel de luxo Não sei do que Não Não tem nada a ver com isso Que é fixe às vezes também ver Mas é do tipo Estão a viajar Tipo Agora vão comer street food Agora estão a ficar Num hotel baratinho Agora estão aí com a mochila Às costas A apanhar o autocarro Se calhar podiam ter ido De avião Mas foram de autocarro Pagaram 15 cêntimos No comboio Para ir 5 horas de comboio Tipo Cenas assim Portanto Vejam Vejam A Mundo Sem Fim Que estou a curtir De vê-los Curti de dar alguma cena Com mais conteúdo Mas também não estou Não estou As viagens têm sempre É É fixe Neste factor Rapper viajante Estou a curtir Não mas eu curto essa Vai Eu acho que Eu continuo a pensar nisso Eu adoro Eu agora curti Mas isso não é compatível Com os meus objetivos Artísticos e profissionais Eu curti a de juntar Uma guita e basar Tipo 6 meses Tipo Ou 8 Quem sabe Eu curti Mas Eu para fazer o que eu quero fazer Na música Eu tenho que estar Eu tenho que estar cá Eu tenho que estar Disponível Para ir para o estúdio Com regularidade Como tenho ido Tenho todos os dias ao estúdio Vou sair daqui Vou para o estúdio Nem que seja tipo Duas horinhas Estás a ver E tenho que ter disponibilidade Para surgir uma oportunidade Para ir atuar Vou ter que ir atuar Não posso estar no Bangladesh Exatamente Claro Pode ser Mais para a frente Faz isso Espero que sim Obrigado Obrigado Para esta conversa Obrigado Curti muito Ainda bem Ficamos então por aqui Neste Efector No Desconstruir da RDP África Muito obrigado por ouvirem Podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play E até para a semana Brrr Está feito filled book o Naomi e 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